E pra quem não sabe, Patife, o grande mago que derrotou o Lilith, morreu. Então, começamos do zero com ela, Patifilia, que está buscando vingar seu pai, que foi cruelmente assassinado. Foi muito triste minha morte, foi. Então, como o Patife morreu, e como eu sempre faço análise de mortes aqui, ontem eu fiz já em off, tá? Mas eu vou agora olhar com vocês o que aconteceu na minha morte, porque eu cometi erros, tá? Erros de amador, tá? Porque eu não sabia o que acontecia. E eu acho que é importante a gente analisar a minha morte de ontem. Deixa eu mudar a minha câmera aqui de lado. Porque muitos elementos foram utilizados, alguns elementos serão reaproveitados em Patifilia pro nosso Hardcore, e eu sei que alguns de vocês estão querendo jogar Hardcore, então eu acho que vai ser interessante a gente estudar, entender o que aconteceu, porque, por exemplo, eu usei o Elixir de driblar a morte, né? E eu não sabia o que acontecia, então a gente vai dar uma olhada, ver o que aconteceu, e garantir que esses erros não se repitam, certo? E aí eu ajudo vocês também, certo? Então, quem viu, eu soltei o vídeo no YouTube, inclusive tem pessoas que estão muito bravas, tem pessoas que ficam muito bravas que eu jogo Hardcore, é muito engraçado, assim, tem uma galera que fica muito revoltada e fala, por que você joga desse jeito? Eu falo, cara, eu estou amando jogar Hardcore, tá sendo muito legal, e de fato, pô, quem assistiu aí um pedacinho da Patifilia ontem sabe que é muito legal o quanto que a gente fica tenso, o quanto que a gente não quer morrer, né? Peguei, e foi muito legal, porque eu acho que a gente tudo deu certo, né? A gente criou uma história bem legal com o Patifilia. Enfim, vamos lá. Primeiro de tudo, a gente entrou na briga aqui com o bicho, tal, eu comecei a causar pouco dano, eu caitei muito mal. Muitas pessoas também não entenderam a minha build. Ah, sua build é fraca, você não está dando no bicho. Cara, quando a minha build, ela é majoritariamente defensiva, a build de gelo, tá? Que a gente vai testar hoje outra build, mas era majoritariamente defensiva. A ideia era eu derrubar o inimigo, tá? Isso é uma coisa que ninguém, que muita gente não entende. Então, por mais que eu, por exemplo, eu dê esses negocinhos, ó, estou dando muito pouco dano nele, 500, tá vendo? É pouquinho, 200, nananã. Está subindo essa barra branca aqui no em cima. Essa barra derruba o inimigo, tá? Então é muito importante que eu use, nessa build, a gente deixa o inimigo no chão, e aí a hora que ele cai no chão, ó, eu rasgo ele de dano, e aí a hora que a barra dele desce rápido, mano. Pô, solo no inimigo do meu nível, essa era a ideia da build mesmo. Muita gente não entendeu, tá? Aí qual que é o ponto dessa build? É, primeiro de tudo, é o encantamento do nível 15, né? Que eu nem tenho ainda com a Patifilia, a gente vai liberar hoje. Mas o encantamento do nível 15, a gente coloca o escudo flamejante. Que aí, quando eu tomo o hit fatal, ele ativa um escudo de fogo e eu não morro, tá? E isso, de fato, aconteceu. Então vamos mostrar o momento que isso acontece aqui, ó. Peraí, 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 peraí. Não, já aconteceu, aqui já aconteceu. E aí eu quero mostrar uma coisa. Então, beleza, a gente tá aqui jogando, ó. Tomei, Vral. Tomei, aí ativou o escudo, tá vendo? Ativou automaticamente, tá? Ativou automaticamente, como vocês viram. Eu tomei esse hitzinho aqui, ó. Deixa eu voltar um segundinho. Eu tomei o hit, ó, e ele vai ativar, ó. Eu quero que vocês observem ao redor do meu personagem e aqui embaixo, ó. Vral. Ativou o meu escudo de fogo e aqui entrou no cooldown. Esse escudo precisa de dois minutos pra ele voltar, certo? Então ativou o escudo aqui e aqui começou o cooldown dele, ó. Meu Deus, morreu a vez. Eu aproveitei esses dois segundos, que eu estava com proteção, abri e coloquei o elixir da... de segurar a morte. Quando você bebe o elixir, aí vem outra coisa. Ativou um negocinho aqui embaixo. Ativou a potezinha aqui, ó. E eu fiquei meio puto com isso, mas tudo bem. Ele ativa a potezinha atrás do outro efeito. Mas tudo bem, ativou a potezinha aqui. Aqui atrás, ó. E aqui é o elixir da morte. Então isso aqui é a minha... Minha vida 2, né? O meu elixir da morte. Beleza. Aí a gente vai continuar brigando. Espera. Tenho poções. Eu tô com uma poção. Entrou não. Deixa eu ver se eu acho aqui o momento do erro. Aqui é o momento do erro. Tá? É isso que eu queria mostrar pra vocês. Ó, o meu cooldown do escudo flamejante estava na metade. Ou seja, eu tinha passado um minuto. Faltava um minuto pra ele voltar. Certo? Certo, né? Quando ele me acerta esse golpe mortal... Sobe o escudo de fogo. Hã? E o que eu achei quando subiu o escudo de fogo? Eu falei, é o meu escudo de fogo. Não foi o elixir da morte. Foi o escudo. Mas o meu erro foi não perceber que, ó... O que era uma barrinha de elixir aqui, ó... O meu escudo... O meu escudo estava aqui ainda, na metade, ó. E aí assim que eu tomo, ó... Surge aqui. Eu... 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 Debrei a morte. Mas... Foi o meu elixir. E eu pensei que tinha sido o meu escudo. Ó, eu falo isso, ó. Voltou. Será que o meu escudo voltou, ó? Voltou. Eu pensei que era o meu escudo. E não era o meu escudo, cara. E aí... Olha o azar. Aí eu ativei a minha ult. Certo? Ativei a minha ult. E aí... Olha... Olha o azar. Olha o timing. Ela solta a magia pra trás. A magia explode. Gira vários bagulhinhos. Olha eu aqui dentro. Aqui eu tô invulnerável, tá? Olha o timing desta merda. Eu vou colocar aí na velocidade de meio. Olha isso. Olha o timing dessa merda. Ó, o raio sai, gira. Imediatamente. Imediatamente, a hora que eu saio do meu... Exatamente na hora que eu saio do meu invulnerável, esse rainha aqui encosta em mim, ó. E aí, o mais legal é o comentário do Nofax. Depois que eu morro, o Nofax tava assistindo a live com delay. Olha o que ele falou. Depois... Deus... Deus... Aí, fudeu. Enfim. Então, lições foram aprendidas. Primeiro, o efeito da poção, tá? É, o da poção da dribla-morte, pra quem for jogar de... Ai, mano. Pra quem for jogar de... De hardcore, tem que ficar de olho nisso. Certo? E é isso aí.